Olá amigos, aqui o vosso companheiro da aventura João Ribeiro e como estamos a fechar o ano de 2019 eu queria deixar aqui uma perspectiva de eventualmente o que será o meu canal do YouTube para 2020. Chamei este vídeo projetos para 2020, são os meus próprios projetos para o meu canal do YouTube e fundamentalmente também de uma forma direta ou indireta aquelas que vão ser as tecnologias que eu vou continuar a estudar em 2020 e consequentemente a trazer aqui ao canal. Em primeiro lugar eu queria aqui fazer uma pequena reformulação da forma como o conteúdo do meu canal vai aparecer e a partir de 2020 eu vou de facto reduzir um pouco o volume de vídeos que vou colocando no meu canal porque pessoalmente para mim tem sido um pouco cansativo estar a fazer dois vídeos para cada dia e por conseguinte eu vou procurar apostar um pouco mais na qualidade dos vídeos e vou começar a colocar um vídeo por dia e eventualmente também aos fins de semana. Isto é, eu tenho estado a colocar vídeos no canal apenas nos dias da semana, às 15 horas hora de Portugal e às 21, irei passar a colocar apenas um vídeo por dia, sempre no período mais da noite para que vocês possam depois no conforto do lar estarem a ver os conteúdos e eventualmente no vosso computador pessoal poderem ter a oportunidade de estar a experimentar os conteúdos que vão vendo e por conseguinte esta é uma das primeiras resoluções que eu irei tomar ao longo do ano de 2020, obviamente salvaguardando algumas exceções onde eu poderei eventualmente em algum período voltar a postar dois vídeos por dia, mas preferencialmente ou tendencialmente irá ser então um vídeo por dia impreterivelmente no meu canal ao longo de 2020. Bom, quais são as playlists ou as grandes matérias que eu vou continuar a trazer no meu canal? Obviamente que eu vou continuar a investir bastante na playlist web de Novata Profissional, tem sido uma playlist com uma aceitação muito grande, eu vou procurar ir avançando de forma gradual e progressiva para que todos aqueles que estão a entrar no mundo do desenvolvimento para a programação web possam acompanhar e não tenham vontade de desistir a meio do percurso, porque isso seria eventualmente o principal fator prejudicial para o objetivo principal desta playlist, que é toda a gente que tem ou que nunca teve qualquer contacto com a linguagem de programação, mas que nunca fez nada para a web, possa finalmente então encaminhar as suas aprendizagens para aquela que é, na minha opinião, a área do desenvolvimento que mais empregabilidade irá ter nos próximos anos. Bom, portanto, o web de Novata Profissional irá continuar a ser então uma playlist muito presente no meu canal, depois ainda a decorrer eu estou a colocar no meu canal uma playlist de React, eu pretendo desdobrar esta playlist em duas, uma vez que estamos já num nível mais avançado do React, eu quero rapidamente falar de alguns conceitos de uma forma geral mais avançados, mas depois de entrar numa nova playlist React mais intermédio e avançado, onde iremos aprofundar um pouco mais conceitos mais avançados do React, e depois eventualmente passar os nossos olhos pelo React Native, com o objetivo de desenvolvermos aplicações para mobile. E andam aí várias soluções muito interessantes para desenvolvimento para o mobile, uma delas que já tem algum percurso traçado é o React Native, mas uma outra tecnologia que eu vou certamente trazer ao meu canal muito em breve será o Flutter. O Flutter, para quem não conhece, é uma plataforma criada, uma framework, que vamos chamar assim, criada pela Google, e que tem como base a linguagem Dart, também da Google, e cujo principal objetivo é permitir que, com a escrita de um código apenas, se possam desenvolver aplicações para mobile, para web e para desktop. Neste momento em que faço este vídeo, esta tecnologia do Flutter está mais direcionada para o desenvolvimento para mobile. Vamos ainda aguardar, no decorrer de 2020, que desenvolvimento estará o Flutter no que diz respeito ao desenvolvimento para a web e também para desktop. De qualquer das formas, é praticamente unânime a opinião entre os programadores que o Flutter é uma plataforma com um enorme potencial e que veio para ficar durante alguns tempos e, por conseguinte, vamos com certeza ter a oportunidade de falar sobre o Flutter ao longo de 2020 aqui neste canal e, muito provavelmente, já muito em breve, logo no arranque de 2020. Em 2020 vai também ser disponibilizada a nova versão do Codeigniter 4. É uma versão completamente refeita desta framework simples de aprender para PHP e, por conseguinte, eu, como utilizo o Codeigniter a nível profissional, vou ter todo o interesse em puxar os meus conhecimentos do Codeigniter 3 para a versão 4, que traz um conjunto de paradigmas completamente novos, muito mais próximos de uma framework de alto nível, como é o caso, por exemplo, do Laravel e, certamente, irei ter a ocasião, então, de transformar a minha própria investigação no Codeigniter 4, numa nova playlist que irá, de certa forma, trazer-vos aqui quais são as novidades desta nova framework. Eu vou-lhe chamar nova porque ela foi refeita praticamente do zero. Ainda pretendo fazer um regresso ao Laravel. O Laravel está com uma dinâmica diferente, tem uma nova forma de versionamento, por exemplo, da framework. O Laravel, para quem não conhece, também é uma framework de PHP e eu pretendo, de facto, depois de estar a usar frameworks, como é o caso do Codeigniter, ao longo de algum tempo, já há, sensivelmente, dois anos, eu pretendo agora voltar ao Laravel com uma perspectiva completamente diferente. Inicialmente, eu coloquei uma playlist sobre o Laravel no meu canal e foi por aí que eu entrei no mundo das frameworks com o padrão Model View Controller, o MVC, e, neste caso, eu sinto que agora terei muito mais condições, muito mais bases para poder regressar ao Laravel e refazer uma nova playlist desta feita com uma abordagem mais fundamentada sobre aquilo que é a utilização de uma framework de PHP. E, voltar ao Laravel, porquê? Se eu vos apresentar o Codeigniter como sendo uma framework das mais simples de aprender para o PHP, o Laravel é aquela que tem, eventualmente, uma curva de aprendizagem mais complexa, mas, para o emprego na área do desenvolvimento em PHP, Laravel, quem souber Laravel, não terá qualquer problema em arranjar emprego porque é a principal framework procurada pelas empresas. Quero também trazer aqui ao meu canal a tecnologia Docker. Eu já tive a oportunidade de referir noutros vídeos que o Docker é, então, uma nova tecnologia para nós podermos criar os ambientes de desenvolvimento dos nossos projetos para a web, e não só para a web, mas, fundamentalmente, para a web. Então, eu vou ter muita atenção, no ano 2020, à utilização do Docker. Primeiro, começar por perceber o básico da utilização do Docker, embora eu já o faça a nível profissional, não o faço ainda com a extensão que gostaria e que irei, com certeza, adquirir ao longo deste ano 2020, em termos de estudo, mas, de qualquer das formas, como é natural, e vocês já o conhecem, à medida que eu for estudando o Docker e começar a ter as bases necessárias para sustentar a criação de uma playlist no meu canal, eu irei ter todo o prazer de vos trazer aqui esta tecnologia, uma vez que ela também é muito importante para o desenvolvimento da vossa formação profissional. Eu não vou trazer estas tecnologias numa perspectiva de apenas gosto pessoal, é, fundamentalmente, também numa perspectiva profissional. Todos aqueles que querem desenvolver as suas competências para ter, a médio ou a longo prazo, uma profissão na área do desenvolvimento, Docker é um caminho ao qual vocês não podem fugir. Vamos também falar, pela primeira vez no meu canal, sobre aquilo que é conhecido como design patterns. Dentro da área do desenvolvimento existem determinadas metodologias que são escolhidas pelos programadores para resolver problemas comuns. Por exemplo, vamos imaginar a questão de um sistema de logins, ou sistemas de autenticação, ou sistemas de tratamento de dados, etc. Existem muitas design patterns, que não são propriamente uma área específica de uma linguagem, mas sim áreas gerais para qualquer linguagem de programação, são conceitos relacionados com melhoramento da forma como nós estruturamos o nosso código, no sentido de resolver problemas, e eu vou procurar trazer aqui, eventualmente, não sei ainda se numa playlist, ou em vídeos separados, várias design patterns, várias formas de vocês começarem a entender aquilo que não é propriamente a sintaxe de uma linguagem de programação, mas sim as técnicas que vocês devem utilizar para resolver problemas do dia-a-dia, até porque as design patterns são também estruturas ou formas de escrever o código adotadas por muitas empresas tecnológicas, e por conseguinte, se vocês estiverem habituados a utilizar determinadas design patterns, vão também ter mais facilidade numa eventual entrevista de emprego, em mostrarem que, de facto, estão dentro daquilo que são as normas para a criação de projetos para a web, para a desktop, etc. E, eventualmente, eu irei regressar à linguagem C Sharp. Porquê? Não só pelo facto de ser a linguagem mais requisitada dentro do meu canal do YouTube, a minha playlist de C Sharp de novata profissional continua a ser o Ex Libris do meu canal, mas porque, de facto, o C Sharp tem vindo a sofrer algumas evoluções que o meu canal não tem acompanhado. Paralelamente a isto, há um projeto que eu irei ter a ocasião de falar num dos próximos vídeos aqui no meu canal do YouTube também, que eu vou desenvolver e que, eventualmente, irá passar novamente pelo desenvolvimento de uma aplicação em C Sharp para desktop. Estou a falar concretamente do meu software para treinadores de futebol. É uma aplicação que eu já desenvolvi há, sensivelmente, oito anos atrás, que agora queria voltar a fazer. Tenho estado a meditar e a refletir sobre a forma como irei fazê-la e, de facto, neste momento, estou tendencialmente focado em, eventualmente, refazer novamente a minha aplicação voltando a utilizar o C Sharp, mas criando aqui um sistema de APIs que permitam que, por exemplo, os utilizadores da aplicação possam transportar informações para a web, porque uma das principais barreiras que eu tenho encontrado nas conversas que tenho tido, nas mensagens que tenho recebido por parte dos utilizadores da minha aplicação, é que eles estão disponíveis para utilizar uma aplicação para a web, que era o meu desejo, mas têm muitas reticências sobre as questões relacionadas com a segurança dos dados e, por conseguinte, eu não quero apostar na criação de uma aplicação comercial, tendo logo como ponto de partida que os principais destinatários desta aplicação têm muitas reticências relativamente à segurança dos seus dados na web. Então está criado aqui um cenário que, eventualmente, irá permitir também trazer o C Sharp ao meu canal, novamente, com um refrescar dos conhecimentos que vocês, obviamente, irão poder aproveitar para a criação dos vossos projetos pessoais. Então fiquem atentos, de facto, há muita matéria para nós continuarmos a explorar aqui no ano de 2020 no meu canal do YouTube.